Fim da sexta dia Que meu Pai me deu Sombras vespertinas Cobrem já o céu Ó Jesus bendito Se comigo estás Eu não temo a noite Vou dormir em paz Com os pecados de hoje Eu te entristeci Mas perdão te peço Por amor de ti Sou tão pequenino Livra-me do mal E em sossego Tenho Sono e paz real Guarda o mar Dinheiro Dinheiro No violento mar E ao que sofre Te dores 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 Cos calo Minni 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 Amém.